Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Jennifer, responsável pelo setor de captação de doadores do Emosc de Joaçaba. O Emosc está precisando de ajuda para recuperar os estoques sanguíneos. Nas últimas semanas de julho, o volume de doadores nos hemocentros do estado diminuiu de forma contínua e preocupante, resultando numa baixa de estoque sanguíneo. Na maioria das tipagens, exemplo, o A positivo, o A negativo, o A positivo, o A negativo, são os mais críticos no momento. A gente sabe que o frio, as chuvas associadas à falta de transporte público também contribuiu para a diminuição da procura pela doação de sangue. Já a demanda de sangue pelos hospitais, clínicas e ambulatórios se manteve. Diante disso, todos os hemocentros de todo o estado estão procurando a mídia e solicitando que os doadores entrem em contato com os hemocentros e agendem sua doação. Aqui no Mãe Oeste, nós temos o Hemocentro Regional de Joaçaba. Vocês podem entrar no site emosc.org.br, no Agende a Sua Doação, ou podem estar entrando em contato pelos telefones 35272218 ou 35272200. Muito obrigada!